Sejam muito bem-vindos ao Projeto Ator, eu sou Sérgio Barreto e hoje nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher com a presença ilustre de Milene Haddad. Oi gente, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho desse ofício nosso, né? É isso aí, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, roda a vinheta antes. Roda! A Milene, além de atriz, ela também é uma das diretoras do espetáculo Vivo Ele Está, a história de um mártir, tá aqui ó. Ilustrada na camiseta, que estreia na Funarte aqui em São Paulo no dia 24 de março desse mês, falta pouquinho, né? Nossa, o vizinho, borboletas do escômago, tá chegando, gente, tá chegando. A gente tá em ritmo de ensaio frenético e tá muito legal, a gente vai contar com a presença de todo mundo. Mas vamos lá, por que a Milene está aqui? Dia Internacional da Mulher. E eu resolvi reeditar um vídeo nosso aqui do canal que vocês gostam muito, que é 5 dicas para jovens atores. E como é o Dia da Mulher, eu trouxe para vocês aqui a Milene, que é uma grande profissional, que tem muito tempo de carreira, de conhecimento da nossa área, para listar para vocês 5 dicas para jovens atrizes. Acaba sendo para atores também. É para todo mundo, né, gente? Para todo mundo que trabalha com isso. Para quem tá iniciando e para quem já está nesse ofício, não importa a tua idade, você pode iniciar aos 70, como aos 10. Os atores meninos são incríveis, né? E nos ensinam muito, né? Não existe idade para começar, né? Eu acho que é legal você compartilhar com que idade que você começou a ser atriz. E eu comecei aos 40, gente. Aos 40, tá, mas peraí, não tá batendo essa conta aí, hein? Tá batendo, peraí, bastante tempo de carreira, tá água errada, né? Olha aqui para mim, né? Vou falar a idade, hein? Diz que mulher não gosta de falar a idade, eu tenho o maior orgulho, eu adoro falar a minha idade, hein? Eu tô com 51, eu tenho 11 anos de carreira. Tá muito bem, hein? É. Tá muito bem. Ah, porque a gente quando faz o que gosta, né, gente? E ficar bebendo dessa água desse povo lindo aqui, né? Uma troca tão gostosa, né? Idade é uma coisa aqui, ó. Mas vamos a 5 dicas então. A dica número 1, conheça o seu ofício. Primeira vez que me lançaram essa pergunta, eu fiquei dois dias para conseguir responder. Foi um preparador de elenco muito bacana, foi o Christian Turvoldt, num curso que eu fiz com ele. Ele me lança essa pergunta no meio do curso. O que é o ator? O que é ser ator? E na hora eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar aqui? Fiquei quieta, não respondi nada. Fui para o hotel, eu estava no Rio de Janeiro fazendo esse curso. Fui para o hotel e fiquei comigo. Quando a gente percebe que não tem essa resposta, pode ser que estejamos no caminho certo. Não dá para responder uma pergunta dessa de bate-pronto, né? Porque há de fazer uma investigação com a gente. Porque de repente eu me sinto atraída por essa profissão, por esse ofício. Que para mim, hoje, com a experiência que eu tenho, com tudo que eu tenho convivido, tenho aprendido, né? Para mim é um ofício sagrado. Então, quando a Fernanda Montenegro fala que o conselho dela é desista, hoje eu entendo o que ela quer dizer. É muito mais do que essa glamorização que se faz na vida do ator. Até hoje eu me pergunto, né? Por que eu quis ser atriz, né? Porque eu sou atriz. Então, vamos para a dica número 2. Autoconhecimento. Quando você recebe um personagem, o autor te dá um personagem, ele é um esqueleto. E quem enxerta carne nesse esqueleto somos nós. Isso eu li uma vez num livro do David Ball, Para Trás e Para Frente, que é incrível. É um livro fininho, mas eu até dou como dica de leitura para vocês também, que é incrível. Te ensina a ler textos dramatúrgicos. Então, há de ter uma pesquisa do autor, se ele é vivo, ele vai te dando coisas. Se ele não é vivo, você tem que pesquisá-lo, né? Para entender o que ele quer, né? Qual a mensagem. Nós estamos sempre a serviço da obra, a serviço desse autor, a serviço desse personagem. Mas como a gente vai conseguir enxertar carne neste personagem se a gente não conhece a nossa própria carne? E como se forma essa carne? Com as nossas experiências, com a nossa história, com a nossa investigação, né? Que é constante, né? É constante, você sai na rua prestando atenção e tudo, porque o ator é assim, né? É um vaer danado, né? A gente sai olhando tudo, né? E quando percebe, é que nem dentista, que a primeira coisa que te olha são os dentes. Entrar em contato com você, né? Se conhecer de fato, se buscar de fato, que isso não acaba nunca, é primordial. Porque para você construir um personagem, uma história para esse personagem que seja crível, para quem assiste, que tem a verdade, primeiro você tem que acreditar. Se enxergue de fato, tenha coragem de se olhar. É a base, para mim, é uma das bases de tudo. Dica número 3. Generosidade. Aí você, a primeira coisa que te vem é, você é generosa com o meu parceiro de cena, então vou estar atenta com ele e eu te falo que isso faz parte também. Mas não é dessa generosidade que eu quero falar aqui. Quando acabou a novela Avenida Brasil, perguntaram para a Adriana Esteves, você acha que você tinha alguma coisa da Carminha? E ela respondeu, deve ter, né? Eu fiz. Então, olha a generosidade dessa atriz. O quanto ela não teve que mexer com a sombra dela, com o lixo dela, para entrar em contato com aquilo e nos presentear com aquela atuação brilhante, né? Eu sou generosa quando eu me investigo, me conheço, entro em contato com a minha sombra, com aquilo que eu não quero olhar muitas vezes. E eu me arreganho, eu me abro e me exponho. Me desnudo para aquela plateia ou para a câmera, para quem vai me assistir no cinema ou na TV, não importa. Pego a minha verdade, escancaro. Desnudar-se. Quando a gente fala desnudar-se, eu não estou falando de tirar roupa, gente, que isso é o menos. É algo que não interessa. Você pode estar vestido e se desnudar e estar nu. Porque quando nós estamos em cena, não adianta você estar nu em cena e totalmente fechado, que você não passa nada, ninguém consegue enxergar nada. Porque o que a gente busca é transformação. A arte é transformadora. Mas para eu conseguir acessar isso em você, eu preciso primeiro em mim. Esse contato comigo, essa coragem de me desnudar é de uma generosidade absurda que se estende, sim, aí é o jogo. O meu colega de cena, se desnudar, essa troca, entrega para a plateia ou para o público e ele nos traz de volta e todo mundo sai transformado. Essa é a generosidade que eu estou falando. Dica número 4, inclusive, a Milene que selecionou todas essas dicas, mas é a dica que eu mais dou aqui no canal, hein? Que é estude. Tem estudo mais legal do que observar, TV filme, do que ir ao teatro. A gente está bem de estudo, né? É uma delícia, né? E tem que ser prazeroso, né? E o que eu falo para os atores que trabalham comigo, com os que eu estou trabalhando, não se contente com um pouco. Você não precisa querer ser um marlombrando, uma Meryl Streep, se você não quiser. Mas está tudo ok. Vá descobrindo que ator você quer ser, que atriz você quer ser, mas busque a sua melhor atriz. Não ache que está bom porque nunca está. O processo não acaba nunca. Então estude. E o estudar é desde essa observação que você faz. Leia tudo o que você puder. O Nelson Rodrigues, por exemplo, desde criança é muito legal ele falar isso. Eu adoro, assim, falar ele até bula de remédio, né? A resposta está sempre no texto, né? De tanto que ele gostava. Eu te confesso, assim, que eu sou terrível, sou agitada. Para eu me sentar, colocar com o livro é complicado. Mas eu busco os meus meios de leitura e de me informar. E, gente, o YouTube é algo de maravilhoso. A internet tem tudo para a gente. Então o estudo parte desde você se investigar, você trazer fora as informações que você não tem, que você precisa e construir em você e trazer. Então estude, observação, olhe tudo, ouça tudo, esteja com seus canais abertos, né? Se abra para poder receber e depois partilhar. Então estudo é básico, não existe mágica. Ninguém vai para a cena e vai se incorporar no personagem. Não. Porque se a gente não ver verdade, se você não acreditar no que você está fazendo, entender de fato o que está fazendo, ninguém vai acreditar e o trabalho não tem qualidade. E não dá para colar, gente. Desculpa, não é igual na escola? Você vai para uma prova de matemática, tá bom? E aí você leva a colinha lá escondida, não dá, colega, não dá. A gente vai perceber e vai pegar no teu pé, sim. E a nossa quinta e última dica é uma pergunta, né? Isso. Que vocês aí já podem, inclusive, ouvir o que ela vai falar e deixar aqui nos comentários a resposta de vocês. Qual que era a pergunta mesmo? Porque eu não lembro agora. Por quê? Calma, a gente dá uma meditada aqui. Ah, tem muita coisa, vou te falar? Vai. Por que você é ator? Ah, é isso, gente. Se pergunte, né? Por que eu quero ser ator? Por que eu quero ser atriz? Por que você está escolhendo esse ofício? E quando você presta atenção nos grandes atores que nós temos, né? Fernanda Montenegro, Abujamra. Ouça o que esses caras têm, o que esse povo tem para falar. Ou quando a Fernanda Montenegro fala, desista, abre espaço, vá buscar outra coisa primeiro. Primeiro, é para você ter certeza, esse ofício é sagrado, aquela tábua é sagrada, né? A gente lida com almas, com pessoas, nós estamos retratando pessoas, as pessoas precisam se identificar para que haja essa transformação. Esse ofício é a minha maneira de fazer política, é a minha maneira de me conhecer, buscar em mim o meu melhor e passar o melhor. Isso é uma consequência, eu não faço força. E eu percebo assim que hoje, a maioria não tem noção do que é isso, né? Então quando ela fala, desista, vá, mas que se você sentir uma dor, que você não aguenta, que te fere a alma, você descobrir que você não pode viver sem isso, eu te falo assim com a realidade, porque eu já vivi isso. E aí você volta. Todos os dias eu me pergunto por que, e todos os dias eu tenho uma resposta que me afirma cada vez mais, eu estou no lugar certo, é isso que eu amo fazer, e eu quero fazer para o resto dos meus dias. Encerramos desse jeito e vocês aí com muita coisa para refletir e comentar aqui para a gente, que a gente vai ler tudo, hein? Deixa tudo aqui nos comentários. Questionamento é importante sempre, por isso que eu falei para ele, eu não vou ficar dando respostas não. Quero ver todo mundo se perguntando. É isso aí, não existe fórmula mágica, né pessoal? Não tem mágica, gente. Não tem. Muito obrigado por participar do canal aqui, Milene, foi um prazer. O prazer é todo meu, é muito bom estar aqui, estar dividindo essa experiência, que assim, para mim é tão prazeroso. E olha, esperamos vocês lá para assistir o Viva Lista, que estreia 24 de março na FUNART, 8h30 da noite. Mais informações, o nosso lindo aqui vai por aí no canal. Isso, vai estar tudo aqui na descrição aqui para vocês também. Parabéns a todas as mulheres, a todas as atrizes também, né? Aliás, todos os dias tem que ser o nosso dia, né? Exatamente. Nosso e também dos homens que tem lá, né, o seu, sua porção feminina, porque tem sim, né gente? As mulheres tem o masculino, os homens tem o feminino, então estamos todos aqui. Então, o Dia Internacional da Mulher é para todos nós. Então, as redes sociais do canal estão aqui. As redes sociais da Milene também estão aqui na descrição e aqui na tela, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. Se inscrevam, deixem o seu joinha se vocês curtiram o vídeo. Tenho certeza que gostaram, né, Milene? Tomara, né gente? Eu fico de chata. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.